Você já parou pra pensar o trabalho que tem numa xícara de café? E nem sempre o produtor é bem remunerado por isso. Pois é, agora a gente conta a história de um grupo de agricultores que decidiu se associar pra melhorar a qualidade do café e, claro, ganhar mais. Tá dando certo! Essas são montanhas paulistas, do município de Divinolândia. Só de olhar já dá pra imaginar do que vive o povo daqui, né? O café é uma das principais atividades do município. Das 1.700 propriedades, 800 têm as suas lavouras de café e são todas pequenas. Pra ganhar poder de negociação no mercado, alguns desses produtores decidiram se unir numa associação há 17 anos. A APROD é a Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia. Começou com 39 associados, hoje são 69. Lucas é um dos mais recentes. Ele trabalhava como caminhoneiro, até que, junto com a mulher Luciane, decidiu assumir o sítio do sogro. E essa parceria já está rendendo frutos. Quanto que você espera colher? Essa área aqui, eu acredito que em torno de 100 sacas por hectare. A média da região aqui é 40 a 50 sacas. E como é que você consegue esse rendimento tão mais alto? Pela irrigação. Consigo nutrir a planta na hora que ela precisa e dar água pra ela também na hora que ela tem sede. A água chega pelas mangueiras de gotejamento instaladas ao longo da lavoura, vem de um poço artesiano e fica depositada nesse tanque. E foi fácil encontrar água? Não. Precisei andar 400 quilômetros pra achar. Como assim? Fui furar e não achei água. Aí eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, quando eu acabei de rezar, explodiu a água pra se... E se o milagre veio do céu, há energia pra bombear a água também. Energia solar. Eu tiro a água do fundo do poço artesiano, eu ligo o motor de irrigação, eu irrigo tudo e ainda me sobra energia pra me tocar a minha casa na cidade. Quer dizer que teve um investimento inicial que já se pagou? Ah, dentro de cinco anos ele se paga. Diferente de outros sítios, aqui não existe terreiro pra secar os grãos. O café vem direto da lavoura pra esse secador, que é movido graças à energia solar. E o calor é gerado pela lenha. Depois de uns oito dias secando, os grãos ficam desse jeito. Nesse sistema aí, o café não é, como se diria, seco forçado. Eu trabalho com 39 graus. Então ele murcha. Então os sabores da casca, o açúcar, vai tudo pra dentro do grão. Já nesse outro sítio, dez anos atrás, o café quase foi eliminado. É que a dona nem a agricultora era. Eu tinha uma confecção de uniformes e roupas esportivas. A morte súbita do pai deixou de herança o sítio, onde ela só vinha por lazer. Eu procurei associação pra me orientar, pra conseguir tocar de maneira correta o sítio. De lá pra cá, ela e o marido, o seu Paulo, mudaram muitas coisas por aqui. Fizeram, por exemplo, o terraceamento do cafezal. É a escavação de degraus, onde o terreno é muito inclinado. Nessa época, o que mais se ouve é o zum-zum-zum dessa máquina, a derrissadora de café. Como a cultura produz bem num ano e no outro dá uma safra menor, a colheita é planejada. Com orientação, os cafeicultores da associação passaram a adotar a safra zero. Eles dividem a propriedade. Metade fica sem colher e a outra metade, assim que acaba a colheita, passa por um esqueletamento. É uma poda de todos os galhos da planta, olha aí. A planta sofre um estresse, ela vai colocar mais brotos, mais folhas, mais ramos, produzindo mais café. Em muitos casos, chegando até dobrar. Ajuda o produtor a não gastar comandiobras, fertilizantes, numa safra que ele seria abaixo. Com esses novos cuidados, a Carmen viu a produção crescer de 18 sacas por hectare na época do seu pai para 40 sacas. Mas não ficou só nisso não. De tanto buscar informações na associação, em 10 anos, Carmen acabou virando a presidente. Ganhei muito difícil e entendo, porque a cultura do Brasil, da humanidade, é que seria difícil também ter uma mulher à frente de um grupo com maioria masculina. E a cafeicultura em si é muito masculina. O café das associadas e associados passou a ser reconhecido pelos compradores. Um terço do café é classificado como especial e já vem sendo bebido no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos e em vários países da Europa, como França e Itália. Quando a gente conseguiu fechar as primeiras vendas internacionais, foi uma vitória. Um pequeno produtor jamais conseguiria isso. Metade da produção da associação é vendida com o selo Fair Trade, de comércio justo. É uma parceria com pequenos agricultores. Eles se comprometem a respeitar, por exemplo, as leis ambientais. Em troca, o Fair Trade garante um preço mínimo em caso de queda do café no mercado internacional. E ainda pagam um bônus, que deve ser usado em ações que beneficiem os próprios produtores. Nem só de café vive o município de Divinolândia. Aqui tem batata, hortaliças, gado. Mas o café vem crescendo. Segundo o IBGE, passou de pouco mais de 2.500 hectares plantados em 2005, quando a associação foi fundada, para quase 5.000 em 2020. Lousa com mensagem bonita na porta. Sinal de que tem muito aprendizado nesse outro sítio. Começando por esta armadilha simples. A garrafa PET contém uma solução com álcool e pó de café, que atrai a fêmea da broca, uma das principais pragas da cultura. E assim é possível avaliar se a infestação exige mesmo a aplicação de agrotóxico. Desde que você colocou essa armadilha para controle, vocês fizeram quantas pulverizações? Nenhuma. Para a broca, nenhuma. Quer dizer que não precisaria mesmo? Não precisava. Já é o segundo ano que eu faço esse mapeamento nos talhões e nós não realizamos nenhuma pulverização para a controle da broca. As donas do cafezal são a Daniela, que você já conheceu, e a Edna, mãe e filha. Eu venho de uma outra profissão, né? Eu sou enfermeira, né? Durante toda essa minha vida, eu fui ser professora. Aí eu me aposentei e fiquei meio sem função. Edna é neta e filha de cafeicultores. Estava no sangue. Mas foi a Daniela, casada com um produtor de café, que convenceu a mãe a entrar para a associação há quatro anos. Até então, Dani era professora da universidade. Eu vinha trazer a minha mãe até o sítio, porque ela não dirige. E ia embora preparar as aulas, porque a gente estava online, né? E aí eu fui me apaixonando, vendo o brilho dela no olhar, como ela tratava o café. E aí o bichinho do café me picou. O que faz um barril de pinga no meio do terreiro de café. E esse processo aí que lembra a pisa da uva para a produção de vinho. É que aqui o pessoal é criativo e inventou um tal de café bêbado. Eu vi alguma coisa, o café que tinha sido maturado, mas num barril de uísque. Aí eu falei assim, eu vou querer fazer alguma coisa assim também. Só que eu não queria, eu queria algo assim bem brasileiro. Aí nós arrumamos um barril onde tinha sido maturado uma cachaça. De quatro anos. Ficou quatro anos a pinga lá dentro. Maturando lá dentro. Depois de descascados, os grãos são amontoados. Vão fermentar. Quando chega no ponto, o café é seco, beneficiado. E é aí que entra o tal do barril. Saiu toda a cachaça e foi colocado o café. Para os grãos pegarem o aroma, Edna e Dani rolaram o barril para lá e para cá durante 15 dias. O resultado... Café é especial e é artesanal. Hoje ele está sendo vendido, né, nessa torrefação a 312 reais o quilo. E outros cafés, de uma forma especial, a 200 reais. Então vocês estão felizes? Muito. Muito feliz. Muito. Muito. Nós estamos quebrando barreiras, né? A mulher no agro é possível. Valeu a pena um dia eu ter entrado para essa associação e saber que sozinha eu não sou nada. A realidade de hoje já foi um sonho lá atrás. O lucro é consequência. Primeiro vem essa alegria de viver. No mês passado, a Edna e a Daniela, mãe e filha, concluíram um curso de especialização em cafeicultura. Nossos parabéns a elas. Muito, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.